Os trabalhos serão reforçados principalmente nos trechos onde é mais comum registros de afogamentos. No total, quase 50 homens que atuam como salvavidas serão deslocados para garantir a segurança dos banistas nas praias da Ponta da Areia e Olho d'Água. A gente está fazendo todos os esforços para manter esse trabalho 24 horas e com certeza está confirmado nossa guarnição estará de prontidão para atender a população. De janeiro a dezembro desse ano foram 16 salvamentos realizados nas praias da capital. Mais da metade dos afogamentos registrados são casos envolvendo adolescentes. Diante dos riscos que o mar oferece, essa educadora física evita que o filho entre na água sozinho. Eu não vejo aqui nenhum salvavidas. Eu acho que os pais têm que ficar bastante atentos com as crianças. O mesmo exemplo é seguido por dona Maria, que faz questão de acompanhar a sobrinha no banho de mar. Ela pode vir aqui na beirinha, mas se eu fico de olho ali, não pode ir para a onda não. Não pode sair da beira. Em períodos como esse de festividades, é quando as praias estão bastante movimentadas. Por isso, algumas dicas são valiosas para que a diversão seja garantida. Depois de ingerir bebida alcoólica, não se aventurar, nadar, é muito arriscado. E o outro cuidado é com as crianças. As pessoas, às vezes, levam as crianças para a praia nesse período e chegam lá, vão tomar suas cervejinhas lá no bar e esquecem que estão com crianças. E o outro cuidado é com as crianças.